Olá, povo de Deus! Nós estamos hoje, então, no segundo dia da campanha da santificação, onde nós separamos esses sete dias aí de segunda-feira até o domingo para um propósito com o Senhor, onde nós separamos momentos de qualidade, tempo de qualidade para estar com Deus. A palavra santo quer dizer separado. Quem se santifica está se separando para um propósito santo, para um propósito que agrada a Deus. Eu tenho a minha Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, onde diz assim, entrai pela porta estreita, largue a porta espaçoso o caminho que conduz para a petição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam com ela. São poucos que estão dispostos a tomar decisões que agradam ao Senhor. São poucos que estão dispostos a renunciar. Certa vez alguém disse para Jesus, alguém perguntou, Senhor, são poucos os que serão salvos. A resposta dele foi essa, que era necessário se esforçar para entrar pela porta estreita, o caminho da renúncia, o caminho da santificação, que não tem nada a ver com algo exterior apenas, porque há quem pense que santificar-se é apenas cuidar daquilo que as pessoas estão vendo. A roupa, se usa brinco, se não usa, se corta cabelo, se não corta, se tem uma religião, se não tem, mas não se trata apenas de algo exterior, se trata de algo interior, de decisões que se toma, de ter um coração que é um ambiente preparado para Deus falar, agir, trabalhar. São decisões diárias que tomamos que agradam ao Senhor, de renúncia, porque a própria Bíblia vai falar, a própria Bíblia vai deixar claro que o que nos torna santificados para o Senhor, primeiro, é o que Jesus fez na cruz do Calvário, segundo, são decisões diárias que nós tomamos. Quando fala, por exemplo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quando fala, por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, não fala, não vos conformeis com este cego, mas se transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fala também para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, renúncia de decisões, renúncia de hábitos, renúncia das nossas vontades. Em Gálatas fala, para que não seja feito, que porventura seja do vosso querer. Isso é se santificar, é tomar decisões que vão anular a nossa carne, anular as nossas vontades para fazer a vontade do Senhor. Então, são dias difíceis para quem quer fazer a vontade de Deus, mas o resultado disso é glorioso. O resultado disso é glorioso aqui em vida, e o resultado disso é glorioso também na eternidade. porque não são apenas sete dias em que nós vamos decidir renunciar, mas sete dias de um propósito, mas que tem que se tornar um estilo de vida nosso, a santificação do Senhor. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que Josué mandou o povo se santificar, dizendo que amanhã o Senhor fará maravilhas no E-De-Volta. Ele estava dizendo o seguinte, olha, a renúncia de hoje gera uma vitória amanhã, a renúncia de hoje gera um resultado positivo amanhã. A decisão de hoje, por agradar a Deus, fazer o que ninguém quer fazer, porque renunciar é o que ninguém quer fazer, se santificar é o que ninguém quer fazer. Geralmente a vontade de Deus é isso, é fazer o que eu não quero, mas é o que Deus quer. Mas ele disse que isso vai gerar um resultado amanhã. Isso vai gerar maravilhas amanhã. Isso vai gerar recompensa amanhã. E sempre a recompensa vai ser maior do que aquilo que nós estamos fazendo hoje para agradar a Deus. Eu quero orar por você. Espero que Deus tenha falado contigo nesta palavra, que você seja fortalecido nesses sete dias que você tenha tomado essas decisões para agradar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós aqui estamos, Jesus. Tem pessoas nesse propósito de sete dias de santificação e o motivo pelo qual elas estão nesse propósito não é, Senhor, para apresentar o exterior às pessoas. Não é para mostrar às pessoas que Deus algo que ela quer apenas aparentar. não, Jesus. Esse propósito dos sete dias de santificação é algo baseado naquilo que o Senhor tem falado conosco, nós precisamos sim anular as nossas vontades, precisamos sim renunciar as nossas vontades para agradar a Ti, Senhor. que nós reconhecemos que em nós há coisas que não agradam ao Senhor, mas que precisam ser eliminadas, tiradas, que precisamos abrir mão, Jesus. E que nesses sete dias o Senhor possa honrar a nossa fé, esses sete dias de oração, de jejum. Meu Deus, que a nossa carne seja enfraquecida, nosso espírito fortalecido. a nossa carne seja mortificada e seja, meu Deus, avivado o nosso espírito. Nesses sete dias em que nós decidimos nos afastar daquilo que é impuro, possamos nos aproximar mais do Senhor. Porque quem se santifica se aproxima do Senhor. Quem se santifica se aproxima do Senhor. Então, Jesus, que isso aconteça. O motivo principal, meu Deus, é esse, se aproximar do Senhor. E sabemos que uma vez que estamos próximos do Senhor, venha a direção certa, venha a força, venha a vitória, venha o ânimo, venha a paz, venha a alegria, venha a libertação, venha a salvação, Jesus. Que possam chegar essas bênçãos até este povo. Que as bênçãos do Senhor também possam chegar até a família deste povo. Que nenhum ataque de Satanás contra a mente, a alma dessas pessoas venha a prevalecer. Mas em nome de Jesus Cristo, que possamos experimentar nesses dias, meu Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. possamos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para nós. Tudo entregamos em suas mãos, confiamos em Ti, a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Que nesses dias, você grava isso no seu coração. Quem se santifica se aproxima do Senhor. Que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade Dele. Um abraço. Fique na paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.